As pitaias podem trazer diversos benefícios para a sua saúde. Ela ajuda no tratamento de diabetes, colesterol, também vai te ajudar trazendo fibra e saciedade na sua alimentação. Então, consumindo pitaias, você consegue até mesmo diminuir o consumo depois de outros alimentos, devido a essa saciedade que a pitaias traz. Também vai te ajudar na parte digestiva, porque suas sementes são um pouco mais laxativas. Então, também pode ser utilizada em alguns tratamentos a pitaias, além de sua utilização, podendo ser utilizada em consumir natura, cosméticos e também utilizada em drinks e saladas.